Portanto, aperte aí, registrar. Nós estamos com um problema aqui no equipamento. Nós suspendemos a audiência por 15 minutos. Estamos abrindo a reunião ordinária da comissão, vamos suspendê-la para reabrir a audiência. Nesse intervalo, nós temos uma votação importante no plenário, que é a primeira reunião sobre os vetos do governo. As duas, tanto a audiência quanto a reunião ordinária, estão suspensas por 15 minutos, mas estamos tentando registrar a presença aqui na ordinária. Falta só o Betão para dar o quórum. Vai em outra máquina ali. Vai em outra máquina. Nós pedimos licença aos convidados, o pessoal do plenário. Em dez minutinhos, a gente volta. Nós vamos fazer uma votação no plenário e retornamos para cá com as pessoas inscritas para participarem do debate. São de direitos humanos. O portal no leitor. Enquanto a deputada Beatriz, a gente... Esta reunião, a finalidade desta reunião ordinária da comissão, ela se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência também informa o recebimento das seguintes correspondências. Um e-mail encaminhado pelo fale com as comissões do senhor Douglas Leôncio Vieira de Souza, de Juiz de Fora, informando que sofre difamação e injúria diariamente, solicitando a ajuda desta comissão. Na reunião ordinária de hoje, somente este comunicado e a comissão dará providências à mensagem encaminhada pelo senhor Douglas Leôncio Vieira de Souza, de Juiz de Fora. Vamos passar à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão e a votação de proposições desta comissão. Sobre a mesa, requerimento... Os requerimentos que foram apresentados na audiência pública sobre o Conselho e a Minas Gerais, as deputadas que subscrevem, de Beatriz Serqueira, André Jesus e Leninha, que seja formulada manifestação de protesto ao governo federal contra a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselha, e seja encaminhado pedido de providências para a sua reinstalação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação. Sala de comissões, 27 de março de 2019. Requerimento em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Requerimento também encaminhado depois... Desculpe. Esse requerimento aprovado. Requerimento da... Quem subscreve é a deputada Andréa de Jesus. A deputada que subscreve requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhada a presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informação sobre a situação da regularidade do pagamento de auxílio pecuniário às famílias da ocupação Willia Rosa em contagem, em especial sobre o atraso no pagamento do referido benefício no ano de 2019. Sala de comissões, 21 de março. Deputada Andréa de Jesus. Os deputados e deputadas que concordam com esse requerimento, permaneça como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento... Quem subscreve é a deputada Beatriz Serqueira. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos. A deputada que subscreve requer no artigo 100 do Regimento Interno que seja realizada a audiência pública para debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades minerárias no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, situado na zona da Mata Mineira, bem como as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração nos municípios da região. Sala de comissões, 26 de março. Deputada Beatriz Serqueira. As deputadas que concordam com esse requerimento, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. O requerimento também oriundo da audiência pública realizada hoje à tarde, as deputadas que subscrevem, Beatriz Serqueira, Andréa de Jesus e deputada Leninha, requerem a vossa excelentia senhoria, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhada aos deputados federais que acompanham a bancada mineira, pedido de providências para apoiar a reinstalação do Conceia e o fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da quinta reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os impactos e prejuízos para a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável para os setores mais vulneráveis da sociedade brasileira, tendo em vista a extinção do Conceia por meio de medida provisória nº 870, de 2009, do Governo Federal, assim como a estrutura, competências e vinculação do Conceia, da Câmara Governamental e Intersetorial de Segurança Alimentar, CISAM, e a execução e controle social das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional sustentável do Estado para conhecimento. Sala de comissões, deputada Leninha, Andréa de Jesus e Beatriz Serqueira. As deputadas que concordam com esse requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Também, no resultado da audiência, as deputadas que subscrevem, Beatriz Serqueira, deputada Leninha e Andréa de Jesus, que seja encaminhada à Governadoria do Estado, em Belo Horizonte, pedido de providências para o fortalecimento da política de segurança alimentar, inclusive com a garantia de previsão orçamentária por efetivo funcionamento do Conceia, do monitoramento do 4º Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável e de realização das conferências regionais e da conferência estadual do Conselho. As deputadas que concordam com este requerimento, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Excelentíssima senhora presidente da comissão, o deputado professor Clayton, que subscreve, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, em Belo Horizonte, e à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, SEDPAC, em Belo Horizonte, Pedido de Providências para a Resolução dos Problemas Graves constatados na Unidade Prusional de Barbacena, Minas Gerais, bem como a elaboração e envio para essa comissão de relatório contendo os problemas detectados na unidade. Lembrando que a SEDPAC não... Ela existe, mas ela está funcionando? Tem um secretário que inteiramente está respondendo por ela. Isso. As deputadas que concordam com esse requerimento, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos, a deputada que subscreve, a deputada André de Jesus, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada a visita ao Centro Socioeducativo de Ipatinga, no município de Ipatinga, para apurar as condições de internação dos jovens. As deputadas que concordam com esse requerimento, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Excelentíssima senhora presidente da comissão, a deputada que subscreve, a deputada André de Jesus, requer nos termos regimentais que seja encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, aos cuidados do ministro Marco Aurélio de Mello, tendo em vista sua relatoria no Recurso Extraordinário, número 494601, originário do Estado do Rio Grande do Sul, as notas taquigráficas da quarta reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater o direito à liberdade religiosa e o direito das religiões de matriz africana para conhecimento, sala de comissões, 26 de março. As deputadas que concordam com esse requerimento, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Excelentíssima senhora presidente da comissão de direitos humanos, a deputada que subscreve, a deputada André de Jesus, requer nos termos do artigo 103 do regimento interno, que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais e à Guarda Municipal de Belo Horizonte, pedido de providências para implementar processos de capacitação e formação de policiais militares e guardas municipais em educação para relações étnoss-raciais, com ênfase nas peculiaridades e direitos dos povos de terreiro, com a participação e a orientação de entidades e associações atuantes nessa pauta. Sala de comissões, 26 de março de 2019. As deputadas que concordam com esse requerimento, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Vou passar a condução para a deputada Beatriz, para dar continuidade. Passo a presidência da reunião para a deputada Beatriz. Requerimento da deputada estadual André de Jesus. A deputada requer, nos termos do regimento interno, seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providências para priorizar, dentre as políticas voltadas à promoção e proteção dos direitos humanos no Estado, o fomento, o fortalecimento e a consolidação das ações direcionadas aos povos de terreiro, principalmente por meio da efetiva destinação dos recursos orçamentários necessários. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento da deputada estadual Andréa de Jesus, que requer que seja realizada audiência pública para debater com a participação de representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, a soberania e a segurança alimentar e nutricional dos povos de matriz africana e indígena. As deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada que subscreve, deputada Andréa de Jesus, requer que seja realizada audiência pública para debater a regularização dos territórios ocupados por comunidades tradicionais do Estado, particularmente pelos povos de terreiro. As deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada Andréa de Jesus requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte pedido de informações sobre o montante de recursos a serem destinados à execução de políticas públicas voltadas aos povos e comunidades tradicionais, especificando-se quais ações e projetos serão desenvolvidos no Estado. As deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputada Andréa de Jesus requer que seja realizada visita ao terreiro Casa Espírita Império dos Orixás de Nossa Senhora da Conceição e São Jorge Guerreiro, no município de São Joaquim de Bicas, para conhecer a situação e as demandas das famílias, especialmente diante dos recentes ataques de racismo religioso perpetrado contra essa comunidade. Requerimento da deputada Andréa de Jesus. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo. Requerimento da deputada Leninha e do deputado Andréa Quintão. A deputada e o deputado que subscrevem requer nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública para debater a situação dos povos indígenas no atual contexto. As deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A requerimento da deputada estadual Andréa de Jesus e da deputada estadual Ana Paula Siqueira. As deputadas que subscrevem requerem que seja realizada a audiência pública para debater a situação das políticas públicas voltadas para os povos indígenas no estado de Minas Gerais. As deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento das deputadas Andréa de Jesus e Leninha. As deputadas que subscrevem requerem nos termos regimentais que seja encaminhada a governadoria do estado em Belo Horizonte, pedido de providências para envidar esforços para o atendimento das demandas apresentadas a esta comissão durante a audiência pública realizada no dia 20 de março de 2019, especialmente no que se refere a 1. Continuidade e fortalecimento das ações da Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, como a realização de processos de certificação, elaboração de termos de acordo em casos de sobreposição de unidades de conservação sobre terras tradicionalmente ocupadas, processos de arrecadação e destinação de terras evolutas para povos e comunidades tradicionais, processos de mapeamento social de povos e comunidades tradicionais, dentre outras, conforme legalmente previsto. 2. Imediata recomposição, por parte do atual governo, das representações da Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável nos termos previstos da Lei nº 21.147, de 2014. 3. Garantia de disponibilização dos recursos necessários à realização de maneira regular das reuniões da referida comissão, instituindo a destinação dos valores correspondentes a diárias e passagens para o comparecimento dos respectivos membros. 4. Aprofundamento da articulação das políticas de interesse dos povos e comunidades tradicionais do Estado, bem como da atuação dos órgãos e serviços respectivos. 5. Completa regulamentação da Lei nº 21.147, de 2014, que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. 6. Celeridade na demarcação dos territórios já reconhecidos como pertencentes a povos e comunidades tradicionais. 7. Realização dos fóruns estaduais, locais e bianuais, com participação dos órgãos públicos e entidades da sociedade civil, para debater os conteúdos da política e elaborar o conjunto de ações e medidas adequadas à sua implementação, conforme previsão contida no artigo 9º da Lei nº 21.147, de 2014. Requer ainda, sejam encaminhadas para conhecimento as notas taggráficas da segunda reunião extraordinária desta comissão, realizada na data de 20 de março de 2019, com a finalidade de debater a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. As deputadas que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Eu devolvo os trabalhos da presença da comissão para a deputada Leninha. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária a ser realizada na próxima semana. Determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Dá para voltar aí o som? Desculpa. Foi aprovado o requerimento na comissão para uma audiência pública amanhã sobre a campanha da fraternidade às 9 horas. E também tem audiência pública sobre a reforma administrativa e as políticas sociais também para amanhã às 9 e meia. Obrigada. Boa tarde a todos e todas.